A poderosa oração da manhã derrubando as muralhas Ó Pai Celestial, em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que o poder que deste para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fizerem esta oração. Peço-lhes, Senhor, Jesus, quebre as muralhas de pragas por boca ou por contaminação em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas do egoísmo, do ciúme, dos vícios, das origens que forem. Amém.